3, 2, 1, GO! Eu devia ter feito uma live para falar nisto, mas pronto, assim fica em vídeo para vocês acompanharem. Antes de mais, queria dar um grande abraço a quem subscreveu o canal neste fim de semana, que foram quase mil subscritores novos a entrar à conta do FIFA, penso eu. Tem sido absolutamente espetáculo aquela série do The Journey, tem vindo malta de todo o lado, em especial do Brasil, portanto um grande abraço, um grande salve para vocês que têm aparecido aqui no canal à conta do FIFA. Espero que se divirtam, espero que compreendam o que eu digo. Deste lado podem contar com a tentativa de trazer conteúdo de interesse para vocês. Portanto, todos os que entraram no canal este fim de semana, um grande obrigado a todos. Aos outros que já cá estão, como é óbvio, obrigado pela continuação do vosso apoio e tem sido um feed absolutamente incrível. Aquele vídeo de uma hora do FIFA é apenas e só o vídeo mais visto do canal, com uma taxa de retenção acima dos 60% para um vídeo de uma hora. Para mim é um sonho, nunca pensei que algum dia isso pudesse acontecer. Portanto, obrigado a todos. Espero que se divirtam, de facto, aqui com o canal. Estou desejoso para continuar a nossa Journey com o Alex Hunter. Isso vai acontecer já a partir do dia 29 e não no dia 27, como eu disse. Portanto, malta, lembrem-se que eu não sou nenhuma enciclopédia. Troquei os dias. Eu sei que ele vai sair no dia 27 nos Estados Unidos e para as Américas, penso eu. No dia 29 saio cá em Portugal. Portanto, amanhã vou estar no El Corte Inglês, às 9h30. Como uma pessoa perfeitamente normal, não vou estar como convidado, nem nada, nem como youtuber. Nada. Vou como alguém que vai tentar comprar o jogo, tal e qual como fiz no Uncharted. Vai ser fixo porque vão lá estar youtubers com os quais eu vou gostar de falar, de certeza. Como é o caso do Pedro Tim, que eu tenho imensa curiosidade em conhecer, que era para ter conhecido na vídeo e ele acabou, infelizmente, por motivos pessoais, acabou por ter faltado. Por isso, vai ser uma cena fixe. Estar com essa malta, falar um bocadinho, trocar impressões, é sempre bom. E, portanto, depois assim que aparecer o FIFA em versão final, ou melhor, saída oficial, vamos continuar então a nossa caminhada do Alex Hunter, neste caso, no Newcastle, que vocês tão bem escolheram. Em relação aqui ao canal, meus amigos, este fim de semana que passou foi fantástico. Isto dos números é uma coisa que é um alto vício mesmo. Quanto mais temos, mais queremos. Mas, no entanto, eu não quero forçar conteúdo. E é por isso que hoje não vai haver mais nenhum vídeo no canal. Há que ter também um bocado de parar, olhar para trás e ver o conteúdo que está feito e pensar, ok, calma, está fixe, estás com bons números, mas não te estiques. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Eu não quero debitar conteúdo que eu olho para trás e penso assim, epá, este vídeo se calhar não devia ter saído da gaveta. E para não fazer a jeneira? Então, hoje, decidi não colocar nenhum vídeo de gameplay no canal. Decidi fazer este vlog para falar com vocês. Espero que compreendam. Se calhar vai ser um vlog um bocadinho mais comprido. Mas é assim, se tiver uma hora, uma paciência para assistir uma hora de FIFA, de Journey, então peço-vos também que tenham alguma paciência para acompanhar este vlog até ao fim porque eu acho que vou falar aqui de coisas importantes que têm a ver com o canal. Como vocês sabem, esta história dos três vídeos por dia dá trabalho, muito trabalho. No meu caso, tenho família, tenho trabalho e tudo mais. Por isso é que hoje também não vou colocar mais vídeo porque estive a acabar de trabalho e estava cansado. Na sexta-feira era para ter acontecido uma live. Não aconteceu porque eu fui deitar o meu filho e adormeci. Portanto, já andava ali algum cansaço acumulado. Epá, mas a escolha é minha. O canal é meu. Eu quero que isto seja assim porque eu não quero parar o canal. Isto é... estou a adorar. Isto preenche-me de sobremaneira. Vocês não têm noção. Já falámos sobre isso. O canal, para mim, é algo muito importante onde eu posso canalizar a minha criatividade e estou a adorar, sinceramente, estou a adorar. E quanto mais feedback temos, então o bichinho torna-se ainda mais pegajoso e é difícil não fazer conteúdo. Em relação a isso, em relação ao conteúdo. Hoje, contava estrear-vos o Forza Horizon. No entanto, não consegui comprar o jogo. É verdade. Não é fácil nesta altura do mês. Pá, há muitos jogos a aparecer, muita coisa. O investimento do canal é feito todos os meses. É enorme. Portanto, não consegui arranjar o Forza ainda. Se calhar ainda consigo arranjar hoje. Mas, no entanto, hoje já não vai dar para fazer gameplay e gravar a tempo para aparecer no dia de lançamento. Não interessa. Tranquilo. Também já estou atrasado porque há imensos youtubers a fazer o Forza Horizon na Xbox. E a minha ideia de trazer Forza Horizon é completamente diferente. Portanto, se calhar, agora, quando acabar de fazer este vlog, o que eu vou fazer é aquilo que vocês têm... Há muito tempo me pedem, que é gravar aqui o setup. Só que, se calhar, vai ser uma gravação do setup que vocês não estão à espera. Vai ser a destruição do setup e a montagem do novo setup. Vou colocar, provavelmente, ali uma câmera ou duas e vou gravar um time-lapse, a arrebentar com isto tudo e a montar tudo de novo. Vou montar aqui o cockpit aqui atrás de mim. Esta estante onde estão os lags vai basar e, à partida, vai ficar aqui o cockpit. Vou passar a câmera onde eu estou a olhar agora. Vai passar para aqui, assim, para onde eu estou a olhar. E vai apanhar, então, este ângulo e vai apanhar este cockpit lá atrás. Vai ser fixe, penso eu, para trazer o Forza Horizon de maneira diferente. Se bem que, daquilo que eu tenho estado a ver, posso estar enganado, mas o Forza é muito arcada. Vou tentar colocar aquilo o mais realista possível e vamos ver se vai ser uma cena interessante de fazer com o volante ou não. Caso contrário, fica o cockpit feito e vamos começar a fazer algumas cenas no iRacing. Algumas corridas, alguns time trials, algumas cenas só para vocês apanharem o feel do que é o iRacing, do que é um real simulador. Porque o iRacing é isso mesmo, um real simulador. E eu estou cheio de pica para vos mostrar. Além disso, já há alguns vídeos feitos, inclusivamente comigo a guiar um Fórmula 1 à volta de Nortish Live. Portanto, é procurarem nos vídeos e nas playlists. Vão encontrar isso de certeza. Feito ainda de forma um bocadinho arcaica, mas está feito. Pronto. A ideia é fazer melhor ainda. Em relação a isso, em relação a séries novas. Portanto, então vamos ter o FIFA, como é óbvio. Vai arrancar o FIFA dia 29 com o mod Journey. Queria pedir-vos a vossa ajuda para me ajudarem nos Ultimate Teams e nessas macacadas todas. Já mandei um e-mail, ou melhor, já mandei uma mensagem a um subscritor que me mandou uma série de dicas e equipas para construir. Ora, eu sou o Mega Noob em relação a essas macacadas dos food traffic, etc. Ultimate Team, construções de equipa e tudo mais. Nunca fiz. Fiz no PES, nunca fiz no FIFA. Sei que há um mercado imenso. Já acompanho vários vídeos, mas uma coisa é acompanhar vídeos, outra coisa é fazer. Por isso, queria pedir-vos a vossa ajuda e compreensão também quando eu for fazer o vídeo. Essa era uma coisa que eu era para ter feito para hoje. Era para ter pegado, ainda tenho 4 horas de jogo no FIFA Trial, e era para ter pegado no FIFA e ter feito um gameplay a construir uma equipa. Mas eu realmente fui tentar... Epá, não percebo nada daquilo. Para estar a dar barraca, não quis fazer. Prefiro conhecer um pouco melhor. Falar, provavelmente agora lá na quarta-feira, também falar com alguns youtubers que já estão habituados a fazer aquele tipo de conteúdo. Pedir-lhes dicas para quando fizer, Epá, fazer bem. Porque também eu não curto aquela onda do Clueless Gamer. Não é para mim, sinceramente. A cena do Alex Hunter, para mim, é diferente. Não é a questão de eu não saber o que é que eu estou a fazer. Eu estou a tentar com o Alex Hunter, estou a tentar uma cena mais difícil, que é ter um nível elevado de exigência, com a dificuldade do jogo. E, obviamente, colocando um puto de 18 anos na Premier League, a disputar lances, um puto com 64 de overall, que tem salto 60 e não sei o quê, e força 60 e tal, a disputar bolas aéreas e disputar lances com defesas de 80, de 70 e muitos, e defesas com 30 anos, que jogam na Premier League. Portanto, é normal que um puto chegue lá e não consiga fazer a cena bem. Outra estúpida seria eu chegar lá e marcar os 3 e os 4 golos. Digo eu. com o jogador daquele tipo de overall. Se ele chegasse lá com um overall de 90, então era a minha obrigação marcar golos, fazer assistências, arrebentar com as defesas todas e tudo mais. Portanto, aquela é a minha visão do Alex Hunter e vai ser por aí que eu vou continuar. Portanto, vamos continuar então com o The Journey. Outra cena, o Forza Horizon então é para arrancar assim que eu conseguir comprar o jogo. Em Outubro, estreará também o Mafia 3, portanto, também vai cair no canal o Mafia 3. E em termos de séries que estão para acabar, temos para acabar o Minecraft Story Mode, o Batman, tendo a Telltale, ficamos agora à espera da própria Telltale para lançar a terceira temporada. Minecraft, vocês deram-me um feedback fantástico para eu fazer então, a partir de agora, as temporadas num episódio cada para dar avanço e para chegarmos então à última temporada. A pessoa que vai na 4, a pessoa que vai na 5, aquilo já, oficialmente, já vai na 7. Portanto, assim que eu tiver tempo, vou gravar uma hora e basicamente aquilo é uma, uma hora, uma hora e pouco, às vezes nem isso, de gameplay. Por isso, olha, para dar avanço à série é isso que vamos fazer. Também não me interessa estar a encher o canal com o Story Mode de Minecraft, visto que já vão em 7 capítulos. Estamos a falar aqui a partir em 4 cada um, sei lá, estamos a falar em boé, em boé, para aí 30 episódios. Portanto, também não me apetece nada fazer isso, até porque o canal agora vai precisar de espaço para arrancar com estas séries todas que eu quero fazer. Outra cena, pessoal, NBA 2017. Vocês têm-me pedido imenso e eu, de facto, estive a ver uns gameplayzinhos. Nada, para não dar muito spoiler, muito spoiler, só o princípio. E pá, e está mesmo, muito, muito bom, meu. Agora passou-me o nome do ator que faz a cena com vocês. Sei que é o gajo que faz o Rocky, o último Rocky. E pá, como é que ele se chama? Jordan, como é que é? Qualquer coisa de Jordan, Adam Jordan, não vou dizer as neiras, sei que é Jordan, é o tipo que fez agora o último Rocky e entra também o Kobe Bryant, com uma cutscene brutal entre eles dois. Portanto, era algo que eu gostava de fazer, se calhar, não sei, digam-me aí nos comentários se gostavam de ver. Eu faço um gameplay a construir o nosso boneco e nada a ver com o meu amigo Moraes e o seu baldeu-lumbo, não é? Porque baldeu-lumbo é outra coisa muito mais à frente, não é, cara? Não consigo fazer tão bem, não é? Mas pronto, a gente cria ali um bonequinho maluco, não um blumbo, mas maluco e vamos fazer, fazemos pelo menos um gameplay e ver como é que corre. Se vocês gostarem, eu pondero trazer a série. Outra cena que eu queria fazer, que eu queria falar, pessoal, em relação ao horário, os vídeos têm estado a sair assim um bocado de forma random e é assim, e fica já aqui dito com todas as letras, assim que sair o FIFA, ou melhor, enquanto não sair o Mafia, o FIFA vai entrar às 5 da tarde com o The Journey, ok? Às 5 da tarde, The Journey, no FIFA 2017. Assim que entrar o Mafia 3, o The Journey passa para o meio-dia, ok? E o Mafia 3 fica então a ser a série residente do canal, ao mesmo tempo que o The Journey, ao fim e ao cabo, portanto, são as duas séries residentes no canal, sendo que o FIFA passa para o meio-dia e o Mafia 3 passa então para as 5 da tarde, ficando então o slot das 7 da tarde liberto para o outro jogo, tipo um random play ou uma cena qualquer que nós tenhamos para acabar, ainda temos para acabar o Case in the Metronix também. Pronto, portanto, o horário será esse, ok? Eventualmente Forza Horizon às 7, e se tiver até que fazer um quarto vídeo, entrem então às 9 da noite, ok? Portanto, 4 horários do canal que supostamente podem entrar vídeos, sendo que fixamente fica o meio-dia e às 5 da tarde, 5 da tarde The Journey até sair Mafia 3, quando sair Mafia 3 The Journey passa para o meio-dia. 7 da tarde, depois tipo Forza Horizon e 9 da noite, imaginem Ori and the Blind Forest, Minecraft Story Mode, o que for. Quem quiser ver, quem quiser ver o vídeo, vê, quem não quiser, não vê, obviamente aqui o que me interessa é ter o máximo de conteúdo possível para tentar agradar ao máximo de pessoas possível, porque nem toda a gente vai gostar de FIFA, assim como toda a gente, nem todos vão gostar do Ori, nem todos vão gostar do Mafia, e portanto, aqui o interesse, ao fim e ao cabo, não é ter um canal focado para o FIFA, nem um canal focado para o Mafia, é um canal de gaming, sendo um canal de gaming desde que eu me esteja a divertir e vou estar de certeza porque o Mafia vai ser do caralho, aquela merda de certeza vai ser mesmo top, eu joguei ao 1, não joguei ao 2, porque não estava a fazer outras coisas, não deu para jogar, mas joguei ao 1 até dizer chega e o jogo é super awesome, eu estou desejoso de meter as mãos no 3, Watch Dogs 2, já não estou assim tão maluco por ele, porque eu estou bué da queimado, ou melhor, a Ubisoft está bué queimada comigo, seja pelo The Division, seja pelo que eles andam a mostrar do Odd Landsman, ou seja, pelo próprio The Siege, tanta cena que a Ubisoft anda a fazer e que anda-me a meter raiva, porque eles mostram uma coisa e depois sai outra e essa merda a mim está-me a fazer uma confusão tremenda pelo que estou de pé atrás para ver o que é que o Watch Dogs 2 de facto vai ser. Pronto, em relação aqui aos horários então e FIFA e tudo mais, acho que é isto, agora queria falar aqui numa cena, pessoal, epá, eu não tenho que fazer isto, mas vou fazer, eu já sigo, já sigo a pessoa que eu vou mencionar há muito tempo e essa pessoa para mim estão sempre a pedir, estão sempre a dizer, Moísa, fala em canais e não sei o quê, eu não tenho força nenhuma para fazer isso e vou fazer isto porque vou falar num canal de um amigo que se tornou meu amigo, vou falar no canal do Wolf, ND Jogos, Wolfarine, aquilo que vocês quiserem na procura do canal dele no YouTube, Wolfarine vão lá dar, ND Jogos também vão lá dar, se clicarem só ou se escreverem só o Wolf é mais difícil, portanto, acho que não preciso de falar muito sobre o Wolf, o Wolf está no YouTube há 4, 5 anos, é uma das, é uma das grandes caras e uma das grandes figuras do YouTube nacional e hoje em dia, epá, verdade seja dita, ele tem 30 mil subscritores e tem um feedback baixo para os subscritores que ele tem, eu não sou ninguém para estar a apontar isto, isto é o que ele leva todos os dias no santo dia dele, no canal dele, é o pessoal de ir a dizer Wolf, tens um feed mau, tens um feed de um canal de mil subscritores e não sei o que, pessoal, em vez de dizerem isso, vão lá, não estou a personificar aqui ninguém, epá, partilhem o canal dele, se há alguém neste mundo do YouTube nacional que tem qualidade, porra, é o Wolf, se há gajo que merece é o Wolf, ele sim tem mega qualidade, tem uma vastíssima, um vastíssimo conhecimento dos jogos, epá, e merece estar no local onde ele deveria estar, que era bem lá no topo do YouTube, a par de rico fazeres e dessa malta toda, porque ele tem mesmo qualidade para isso, e custa-me imenso que ele esteja, não é que ele tenha o feedback que ele tem, porque ele está perfeitamente, eu falo com ele quase todos os dias, e ele está perfeitamente bem com ele próprio, porque ele sabe o que é que o YouTube, como é que o YouTube funciona, mais do que ninguém ele sabe como é que o YouTube funciona, e ele sabe que a culpa era um pouco dele, porque não era regular, ele gosta do YouTube, mas não é a vida dele, ele tem uma família, tem o seu trabalho, e adora fazer o YouTube, e depois vai fazendo, obviamente, que infelizmente isso não funciona, temos que ser regulares, temos que ser cáusticos, quando estamos a fazer uma série, tem que se pegar na série, ir até ao fim, meter os vídeos todos os dias, à mesma hora, e ele sabe tudo isto que eu estou a dizer, o que eu estou aqui a tentar fazer é, quem está a ver este vídeo, por favor, dê um salto ao canal do Wolf, se não forem subscritores, subscrevam, não se esqueçam de colocar lá a cenazinha para receber as notificações dos vídeos, e deem-lhe apoio, porque fogo, ele merece, se há alguém que realmente nesta comunidade merece, é o Wolf. Portanto, aqui não está uma questão de lamber botas a ninguém, é uma cena que eu tenho acompanhado desde, desde o meu início do YouTube, o Wolf foi uma das pessoas que logo, desde logo me apoiou e apareceu, seja no Twitter, seja no próprio canal, a mandar mensagens, a dar apoio e tudo mais, portanto, eu sinto-me aqui um bocadinho, entre aspas, na obrigação, sem ser, de mencionar o canal dele, na esperança de que vocês que estejam desse lado, que sejam subscritores dele, estou perfeitamente ciente que se calhar a maioria é a subscritora do Wolf e se calhar esquecesse um bocadinho dele, epá, vão lá outra vez, vão ver o que ele está a fazer, está a fazer Record, está a fazer Forza Horizon, depois faz random plays muito porreiros também, epá, sempre com um comentário muito bem colocado, com imagem do Caraças, epá, é o Wolf, é o Wolf, não, 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 epá, estão a perceber o que é que eu estou a dizer, portanto, é quase agora como se eu estivesse a falar, olha, vão lá ver o Street, ou uma cena assim, epá, são mesmo daqueles gajos que, grandíssimos aqui no YouTube, que toda a gente conhece, e hoje em dia, coitado, por algum motivo, não está a ter o feedback que ele merece, portanto, fica aqui o meu, a minha tentativa de melhorar isso um pouco, com a força que eu não tenho, portanto, é isto, um grande abraço também para ti, o Wolf já agora, arrebenta contigo, sei que estás a dar o teu melhor agora, e tenha plena consciência que vais conseguir chegar onde tu queres, apesar de eu saber que tu estás bem, tipo, estás bem como estás, não estás a borrifar nem nada, estás bem como estás, sabes como é que as coisas funcionam, e estás bem como estás, mas pronto, fica aqui então o meu repto para darem lá um pulinho, vou dar para terminar o vlog, já deve ir cumpridinho, malta, vemos-nos amanhã, então, não sei a que horas é que vai sair aqui o vídeo do set, vamos ver se eu consigo fazer também, espero que sim, porque é a única forma de vos trazer o Forza, ou o iRacing no cockpit, é pá, pronto, e é isto, espero que tenham percebido tudo, que eu disse, espero que tenha feito sentido este vlog, desculpem ter sido tão comprido, e pronto, e não estou a brilhar, porque a minha mulher pôs-me um creme, para não brilhar, não estou a brilhar, pelo menos não estou a brilhar tanto, grande abraço a todos meus amigos, obrigado pelo vosso fantástico apoio, estamos quase a chegar aos 22 mil, bora lá, hashtag, rumo aos 25 mil capas, para ver se chegamos à Lisboa Games Week, com 25 mil subscritores, era um sonho, eu diria que, eu dizia na brincadeira, que gostava de chegar à Lisboa Games Week, com 5 mil subscritores, vamos lá ver se conseguimos chegar com 25 mil, gregando a cena, um sonho tremendo mesmo, portanto, malta, muito obrigado a todos pelo vosso apoio, não se esqueçam de deixar o comentário, o like obviamente ajuda imenso, a partilhar aqui o canal, se puderem partilhar nos vossos amigos também, tanto melhor, mas acima de tudo, quero o vosso comentário, e o vosso apoio, eu sou o Weasel, despeço-me então com um grande abraço, tenham um excelente resto de dia, e fiquem bem!